E aqui é muito importante o trabalho de Nuno Santos. Nuno Santos, quando a bola vem para a esquerda, ele vai pressionar o lateral e quando a bola vai para o lado contrário, Nuno Santos defende o extremo. Portanto, Nuno Santos tem constantes desdobramentos e é preciso... A contraspaço no meio, o Navarro vai avançar o Omar Sadiq, lá vai avançar no Zerigano. 1,92m de altura, muito focante, ainda que não marque muitos gols, normalmente, Cuba. Ficaria aqui uma falta de Nuno Santos, que no mar, a ser assinalada, mas acaba a crescer ele. Assinalada pelo arco do encontro, que é Gonçalo Neves. Vem atacar e Nuno Santos, demonstra alguma insatisfação com esse. Até o livro é um exímio nestas bolas paradas. A bola no número de chegado ao segundo posto, se acorde o António Adão, o vento também pode complicar a missão. Depois a tentativa de remato, o bom, é o Diego Rico. O Rico também, ele é muito forte nas bolas paradas. É o primeiro momento de algum perigo aqui no estádio Algarve. Interessante. Aposta muito em jovens. Não tem medo de apostar. Faz também dos jovens um pouco a sua bandeira. Tem uma cultura muito vincada neste País Basco. Como sabemos, é uma região. O Sporting não conseguiu sequer fazer o cruzamento sem eu tocar a bola, mas não teve qualquer proveito disso. Cubo, pé esquerdo aqui na asa direita, como é hábito. O Yarzabal. Depois. O Yarzabal e Cubo estão muito a trocar de lados. Cubo começou à direita. Já está o Cubo. O Yarzabal na simulação. A tentativa de remato de Navarro. O Yarzabal irá encontrar, mas para mim não tenho muitas dúvidas que se trata de um grande jogador. Obviamente o investimento também é muito avultado. E com perigo ainda pode ser bem tirado. Poderia aparecer Sadik para a emenda depois da iniciativa de Cubo. Mais uma vez a dar trabalho a António Adan. Cubo aqui a receber muito bem. Vai libertar-se e a tentar surpreender a Adan. Estava atento. Cubo tem uma facilidade técnica tremenda. Com o pé esquerdo a jogar. Já que assim que a bola entrou dentro da baliza, muitos jogadores do Sporting foram ter com ele. Claramente a perceberem a importância do momento. Já que também era normal haver alguma tensão por parte do sueco. Que como dizíamos faz aqui. Asograr para agora o Sabel. Agora segue na pós-a-realidade. Ficou magoado. E o Torrientes. A tentativa de remato. A bola batida contra a Maurita. Torrientes está ali. As coisas acabam por acontecer. Ele é imune a esta ideia de vir um defesa. Um grande defesa. Um menos defesa. Um novo porro ou não. A verdade é que o Jogai vai sempre tendo os seus minutos durante a temporada. É sempre um jogador muito importante para o Roberto Amorim. Ora como terceiro central. Quando o Ruben quer dar mais velocidade à construção do jogo. Para ser de trás é sempre maior. Corta agora o Sabel. Numo tanto se aproximar-se bem. Ficando com a sobra. Tentava tirar-lhe a bola a cubo. Mateus Reis. Central formado no São Paulo. Central. Que faz lateral esquerdo se for necessário. Agora subir no terreno. Curiosamente contra alguém que num outro modelo com outras experiências de Ruben Amorim. Mateus Reis. Muitas vezes. Sobre o lado esquerdo joga sempre com um. E com um meio Paulinho que não vai abrir na aula. E agora não está lá. O Nuno Santos é apanhado em contrapé. Agora o Sabel a subir nas costas do lateral. Cubo também cá está. Mateus Reis tem aqui fechado o espaço enquanto não chega o Nuno Santos. O Navarro passa atrasado. Ainda pode haver remato de Sádico. Tentou de calcanhar. O passo atrasado para Cuba. Que começou aqui a jogada. E tu disseste muito bem Rui. Esta é uma nota Rui. Falámos há pouco dos jogadores que saíram da Real Cidade. Ou que não saíram da Real Cidade. Atenção aqui ao Sádico a tentar romper o avançado mexeriano. Ficou sem bola. O corte de coates não muito ortodoxo. Mas ficais na mesma. A fazer este trabalho todo e era difícil. Este ano com o Giocares. Neste modelo um bocadinho mais versátil entre a esquerda e a direita. Poderíamos ter um suporte diferente e para melhor. Não falta anterior. O Messi japonês. Há aquele croato ali Lodzic. Que aos 16 anos também foi contratado pelo Barcelona. Nunca deu jogador. Este Cuba ainda está a tempo. Devia ser um grande jogador. E agora temos um Turco também. Vem em caminho do Real Madrid por uns bons milhões. Cabeceamento. Foi o Torriadas que apareceu bem capceado. Ora bem. Termina a primeira parte no estádio do Algarve. Não há sequer um minuto de tempo adicional. Não há sequer um minuto de tempo adicional. Não há sequer um minuto de tempo adicional. Não há sequer um minuto de tempo adicional.